A polícia aprendeu hoje pela manhã o adolescente suspeito de ajudar a planejar o massacre na escola estadual Raul Brasil, em Suzano, na última quarta. Ele foi apreendido em casa e encaminhado para o fórum da cidade. Como ele é menor de idade, ficará à disposição da justiça por até 45 dias. Na sexta-feira passada, ele já tinha sido ouvido pela polícia e liberado em seguida. Além das 10 pessoas mortas, 11 alunos ficaram feridos. Até hoje pela manhã, 7 tinham recebido alta e 4 ainda seguem internados. A General Motors anunciou hoje novos investimentos nas fábricas de São Caetano do Sul e de São José dos Campos. Até 2024, a montadora vai investir 10 bilhões de reais, o que deve gerar mais 400 empregos diretos. Além disso, a empresa descartou a possibilidade, anunciada anteriormente, de deixar as duas cidades. Em contrapartida, o governo do estado de São Paulo anunciou descontos no ICMS para a indústria automobilística. Mas os benefícios variam e só serão aplicados de acordo com os investimentos propostos pelas montadoras. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Emissário, com 7 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. Todos na capital paulista. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada no roubo a agências dos Correios, que teria causado prejuízo de 100 mil reais. As penas previstas em caso de condenação podem chegar a 15 anos de prisão. Olá, a equipe da TV Brasil preparou uma matéria hoje sobre o preço do combustível. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara do Brasil.